O programa a seguir tem classificação indicativa livre. E hoje o Papo no Café vai ser com o diretor e coreógrafo Otávio Nassur. Olá Otávio, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Primeiro eu gostaria de saber quando surgiu seu interesse pela dança. Nossa, eu tinha 13 anos, fazia academia, fazia musculação e tinha uma parede de vidro grande que levava para uma porta numa sala ginástica. E aí eu estava aqui, daqui a pouco eu olho e eu imagino que uma menina de 11 anos, que ela era mais nova do que eu, nossos olhares se cruzam e tudo fica em câmera lenta. Mas logo atrás dela vem o pai dela e daí a velocidade volta. E eu comecei a ver que toda terça e quinta, no mesmo horário, o pai dela levava na porta e quando acabava a aula o pai dela estava na porta. E você com aquele hormônio, né, eu sou descendente de árabe, eu falei, eu preciso conversar com essa menina. E entrei no único lugar onde o pai dela não estava, que era dentro da sala, de ginástica. Uma turma de 40 mulheres, só eu de homem. E não sei se as coisas acontecem por acaso, mas eu não consegui entender nada. Mas como eu estudei música sempre, desde muito cedo fui estimulado a isso, eu tinha ritmo. E como eu tinha muito amor por aquela menina, eu também não conseguia me aproximar dela. Resumindo, passaram três meses que eu fiquei fazendo aula, não consegui saber o nome dela, ela saiu da academia e eu comecei a gostar de fazer aquela aula. Porque a dinâmica daquele cara que estava na frente começou a me contaminar. O nome desse cara, que hoje é o meu melhor amigo até hoje, chama-se Rony Ferreira. O Rony era campeão brasileiro de ginástica aeróbica na época e ele precisava de gente para começar a ingressar no time dele de competição. E faltavam homens. Hoje o Rony é o coreógrafo da Delegação Brasileira de Ginástica Olímpica. O brasileirinho da Daiane dos Santos é a coreografia dele. Então, assim, não sei se por acaso ou não, mas eu entrei na porta certa. Por motivo secundário, mas de lá para cá eu me apaixonei pela dinâmica e por aquilo, o que aquilo promoveu em mim. E até hoje é o que eu busco quando eu entro em uma sala, é replicar o que eu senti naquela primeira aula nas pessoas que fazem aula comigo. E venho arrastando isso há mais de 25 anos. E quando que você viu a oportunidade de ganhar dinheiro com a dança? De fazer disso o seu trabalho? Então, eu comecei, eu entrei nessa aula com 13 anos. Com 14, o Rony viajava muito para a competição. E eu comecei a substituí-lo nessa aula de ginástica. E normalmente quando alguém substitui alguém numa aula, os alunos saem. Porque os alunos têm uma relação mais direta com os professores. E nem todos os alunos saíam. Ficavam bastante alunos para fazer aula comigo. Aí quem percebeu o negócio foi o dono da escola. Que no final desse ano, de 14 para 15, falou, tá, ano que vem eu vou abrir uma turma para você. E foi aí a primeira turma. Aí eu comecei a trabalhar com essa aula. Aí depois de um tempo eu comecei a competir. Depois eu comecei a estudar para coreografar a competição de ginástica aeróbica. E aí eu fui para a Espanha fazer um curso de arbitragem. Que era para ser juiz de campeonato aeróbica. E lá saindo, que eu conheci o hip hop. Porque eu vi que as pessoas dançavam mais se aproximando. No Brasil era uma música eletrônica. Fecha o olho e não sabe quem está do teu lado. E o hip hop não. Aí eu voltei com aquele sangue na veia e falei, aquilo é muito legal. Peguei um vinil na época do Room de Missy. Migrei alguns passos da aeróbica. E comecei a dar aula do que a gente chamava de street dance. E depois eu comecei a ir para Los Angeles para estudar algumas linguagens. E de lá para cá essa coisa veio contaminando. Eu não me percebi tendo escolhido isso. Quando eu vi, eu já estava recebendo salário para estar fazendo. Depois eu montei um grupo para participar de eventos. E daí os eventos começaram a premiar em dinheiro. E daí as coisas começaram a mudar. Eu nunca me vi nesse lugar da palavra trabalho. Até porque vem do latim tripalium. Significa três madeiras onde o escravo apanhava para produzir. Então já tem essa relação muito negativa com essa palavra. Então eu nunca me vi nesse lugar de estar sendo obrigado a ter que cumprir alguma coisa sem a vontade. As coisas foram acontecendo e até hoje estão acontecendo numa grande brincadeira. Eu falo que eu gosto de levar a vida assim. Eu brinco com coisa séria e levo a sério a brincadeira. E por um acaso no final do mês a gente está conseguindo pagar as contas. Que ótimo. Bom, e você falou do hip hop, né? E a dança tem várias variantes assim. Como o samba, o jazz. O que você mais gosta de coreografar? Como coreógrafo eu gosto... Não são gêneros diferentes. Eu gosto de corpos diferentes. Eu adoraria coreografar você com o carinho de Jesus. Para ver o que acontece. Não interessa o que você saiba de linguagens de dança. Interessa o que você tem de história de vida. De que maneira a gente filtra isso na sua qualidade corporal. E aí entra um pouco de aula para a gente poder ter ferramentas de vocabulário. Para contar alguma coisa para alguém, né? Comunicar não é aquilo que eu quero dizer. É o que os outros entendem. Então eu gosto de trabalhar com várias histórias. Como se fosse um maestro de uma orquestra. Teu corpo é violino. Ali tem um violoncelo. Aquele corpo é uma tuba. E que som visualmente agradável na dança eu conseguiria produzir com essa combinação distinta. E você é o idealizador de um projeto que é o Festival Internacional de Hip Hop. Que acontece aqui em Curitiba. Queria que você contasse um pouco para a gente como que começou esse projeto. Como a gente está agora? Num papo de café. Estávamos eu e mais dois professores de danças urbanas conversando um pouco sobre. Existe um festival de dança aqui no Brasil que é o Festival de Dança de Joinville. Considerado um grande evento, um dos grandes do mundo. A gente participava em 1993 numa categoria chamada Jazz. Um gênero de dança no Jazz. Porque não existia o gênero de dança de rua. E a gente sempre teve que lutar por abertura de espaços. O Hip Hop sempre teve que ir para frente para conseguir democratizar alguma coisa. Abrir para mais pessoas. E quando abriu em 94 esse gênero de Street Dance, não tinham jurados capacitados nessa categoria. Então durante anos quem avaliava o que a gente dançava era o professor de balé clássico. É uma linguagem física que ele tem capacidade, mas muito distante da técnica. Até porque hoje o Hip Hop é uma dança muito contemporânea. Ele tem uma leitura orgânica muito contemporânea. E para não ficar reclamando das avaliações que a gente recebia dos eventos, a gente resolveu criar um evento diferente. Que fosse só de danças urbanas. Como eu tinha muita conexão fora do país e esses dois professores também, começamos a trazer os idealizadores da cultura americana da década de 70. Então para contar como é que isso nasceu no beco americano. Aí traz um cara que dança com o Michael Jackson, o coreógrafo da Beyoncé, para administrar uma aula. Aí a gente faz uma busca na internet para ver uma pessoa que mais tem visualizações mundiais. publica uma aula e em uma semana tem um milhão de views. Então a gente começou a fazer combinações. E já fazem 15 anos que o evento existe, com mais de 110 professores do mundo inteiro vindo ministrar aulas. Aulas que são dadas para mais de mil pessoas ao mesmo tempo. E começou pequeno, no Ópera de Arame. Um convite direto para 30 ou 40 grupos de dança de amigos. Aí ficamos 6, 7 anos no Ópera de Arame. e demais grupos começaram a se interessar. Porque outra coisa que pesava muito era a idoneidade nos festivais de dança. A gente nunca sabe se aquele resultado é ou não é. O Carnaval no Rio de Janeiro. O resultado sai 3 dias depois do desfile. Muita coisa acontece nesses dias. Então a gente precisava resolver esse problema. Então no festival, desde o primeiro ano, quando o grupo acaba de dançar, os jurados já tem uma tecnologia e lançam a nota no telão. Então toda a plateia vai acompanhando em tempo real as avaliações. No começo as pessoas achavam isso. Não, mas é agressivo. Todo mundo vai ver. Hoje a gente entendeu que foi desenvolvido um senso crítico no nosso público. O pai e a mãe que assistem o filho não ficam só Ai que bonito filho, você dançou. Ele já filhou. Nós vimos coisas incríveis. As notas que o pai deu bateu com a daquele jurado. O pai e a mãe hoje avaliam junto o evento. Então a gente começou a entender que isso é muito bom. Porque os pais mais críticos têm uma cobrança de um profissional melhor. Então lá na ponta, na faculdade, a gente vai começar a entender o novo processo. A gente está vindo de trás para frente. Tentando organizar um mercado que já está instituído, estabelecido. E agora a gente começou a melhorar o senso crítico e algumas políticas públicas. E o festival há 15 anos está levando essa história dessa maneira. E hoje é o terceiro maior do mundo. É o maior da América Latina envolvendo mais de 3 mil dançarinos só na etapa final aqui em Curitiba. Nossa, que bacana. E vem gente de outros países, tanto os dançarinos como os jurados e pessoas que realizam workshops. Como é que você vê esse reconhecimento e olhar um projeto que você idealizou ganhando essa proporção tão grande? Na verdade, eu converso muito lá em casa, porque eu não vejo desse jeito, né? É igual o filho, a gente não vê crescer. Assim, quem vê de tempo em tempo fala, nossa, como cresceu esse evento, o teu filho. Mas eu não vejo isso acontecer. Sei que hoje tem uma responsabilidade. Numa cadeia produtiva, existem mais de mil coreografias que a gente vai selecionar para trazer de 90 a 100 para Curitiba. E depois eles apresentam. Então, lá em uma cidade muito distante, está impactando. Eles se organizam para vir para cá. Em Manaus, vem 100 pessoas, eles fecham um voo para vir para cá. Então, o evento acaba em julho, em agosto eles já pedem a data. Já começa a se organizar para julho do ano que vem. Então, a gente devagar entendeu que isso tem atingido e a gente tem assumido mais essa responsabilidade com a sociedade também. E agora, falando de uma maneira mais geral, como que você vê o cenário da dança aqui em Curitiba? Com muito espaço. Eu vejo uma cidade de 2 milhões de habitantes e com muito mais pessoas podendo dançar. Eu acredito que as linguagens poderiam se conversar mais. Tem muita gente fazendo muita coisa muito boa. Mas todos andando em linha, se cruzando muito pouco. E daí parece que existem públicos segmentados para cada coisa. A hora que a gente entender que tudo é uma mesma coisa, a gente está falando de linguagens artísticas e mais, isso é educação, a cultura atinge lá na educação. E esse não é o problema só de Curitiba, é o problema do país, esse investimento em cultura. Mas não adianta só reclamar, você tem que fazer. E daí que hoje a gente conversa muito com a economia criativa, tentar resolver uma situação que a médio, curto prazo, o Brasil não vai resolver. Está sendo cortado cada vez mais investimento nesse lugar. vai acabar um mercado, isso é o menos importante. O problema é a sociedade não ter mais cultura, nem acesso a ela e nem está produzindo cultura para os outros poderem acessar. Então tem possibilidade, tem mercado e tem gente afim, inclusive, de ajudar. O que faltam são alguns acessos. Então acho que hoje a conversa é criar mais acesso, criar mais conexão, criar mais contato, tirar do meio só virtual. Virtual é muito bom para começar uma ligação, mas ele não aprofunda alguns discursos. Então o Curitiba tem um negócio que é um mediador nacional, esse senso crítico. Falta só a gente aproximar mais dentro de uma panela e aumentar o fogo para a coisa bater mais e ferver. Falta ebulir. Às vezes eu vejo muitas pessoas com medo de levantar a temperatura. O negócio é que agora não dá mais para ser morno. Ou você faz ou você não faz. Então, e você também lançou um livro, né? O Culinária Coreográfica. Qual que foi o objetivo desse livro? É um manual para futuros coreógrafos? É um desmanual. Esse livro, eu tenho um curso chamado Composição Coreográfica. E ele é super multimídia. E eu estava em Santa Maria dando esse curso e quando acabou, uma menina que é design gráfico, ela estava se formando. E ela propôs. Eu falei, eu queria transformar esse conteúdo multimídia em objeto estático. Eu falei, não entendi. Ela falou, vamos fazer um livro. Eu falei, sim, vamos. É que o vamos era só eu, né? Eu tive que redigir, escrever, gravar, vou falando e tal. E ela diagramou. Mas a minha ideia não era só transformar aquilo num livro. Eu queria conversar com outras linguagens de uma forma mais lúdica. Eu gosto de cozinhar. E eu gosto de estudar a mente. Mindsets, modelos mentais de atitudes e pessoas. Então, se você come sempre num restaurante, entrando num lugar, num buffet, você vai sempre pegar as mesmas coisas. Se você entrar pelo lado contrário, o teu prato vai mudar. A gente organiza as coisas no prato sempre da mesma maneira. Você vai botar sempre a batata de um lado e o arroz e o feijão do outro. E como desconstruir isso? Se é um modelo teu de um processo de criação desde pequenininho, você faz isso. Então, o livro é Culinária Coreográfica Desmedidas de Receitas para Iniciantes na Cozinha Cênica. A gente pegou a analogia de culinária, que é um livro de receita, mas que, na verdade, é para desconstruir a receita de se pensar. E aí, sim, você tem uma identidade coreográfica. E foi bem bacana. Teve uma boa aceitação no mercado da dança. Então, Otávio, eu quero desejar para você muito sucesso. Que Curitiba receba a dança e continue recebendo com os braços abertos. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo. E venha dançar. Quem não dança, vai dançar. Estão todos convidados. Estão todos convidados. Música Legenda Adriana Zanotto